Música Olá, você que está acompanhando a TV sempre, mais um Momento Cidadão hoje, mostrando para vocês a realidade das ruas aqui do centro de Lauro de Freitas. Estou aqui com o seu Sérgio, que é morador do centro. Há quanto tempo, seu Sérgio? Já moro aqui há 40 anos. 40 anos no centro de Lauro de Freitas? 40 anos. O senhor já viu muitos políticos passeando aqui pela rua, né? Tem promessa, promessa tem muita. A promessa tem muita. Agora, catar o lixo mesmo, ninguém faz. Não, não, só o lixo não. Eu vejo a propaganda na televisão, que Lauro de Freitas é um canteiro de obra. Está aí a rua. Ah, como está aí. Olha que absurdo, ó. Buraco para todos os lados. Um trânsito super intenso, as pessoas vindo de todos os lados, olha. Olha que absurdo. Olha o mal que está aqui, como está aqui. Está tudo aí, olha lá. Tudo aí. A cidade toda... Tem algo que está chamando muito a minha atenção aqui. Vamos mostrar, seu Sérgio, para quem está em casa? A prefeitura já falou várias vezes aí, que disse que ia botar uma placa aqui, que ia fazer acontecer. Está aí a situação aí. Na esquina da casa das pessoas. Exatamente. É lixo. Caminhão do lixo não passa aqui, não? Não. A coleta de lixo, todo dia passa o lixo. Uma hora, meia-noite, passa. Mas o povo, o ser humano, é imundo. Então, acha que deve botar lixo qualquer hora na rua e está aí o retrato. Ele tem uma caixa coletora. Exatamente. A caixa coletora, pronto. Resolviu o problema. Resolviu o problema. E ninguém faz nada? Não faz, não. Faz nada. Já reclamaram na prefeitura? Já, sim. Hoje ele está cansado. Ele disse que ia botar uma câmara, que ia botar a placa aqui para tirar o lixo. Quer dizer que o povo não tem onde jogar o lixo aqui? Não, não tem. Se não jogar na rua, não tem onde botar o lixo? Não tem, não tem. Não tem lugar nenhum. Não acerto isso, Mauro? Você que entende administração pública. Porque eu entendo de cidade limpa, de cidade bonita, de chegar e de ver as coisas acontecendo. Mas, assim, é correto? O administrador público tem a obrigação de gerar para o contribuinte um lugar apropriado para que o lixo seja preservado, não é isso? Se tivesse planejamento, ele poderia ter que colocar aqui umas caixas coletoras e estabelecer horários de retirada desse material. Tanto o lixo orgânico, como o resto de poda, de tudo. Mas, a cidade está entregue, a cidade não tem gestão, acontece isso. É o que a gente vê. Fica o morador pagando preço alto há mais de 40 anos que mora. E a realidade que ele vê durante esses 40 anos é essa. É lixo, é buraco. Agora, na TV, o prefeito mostra uma propaganda diferente. O senhor Sérgio falou disso aí. Aqui já passou a ex-prefeita há oito anos e quer voltar mais quatro. E a situação é essa. Todo mundo quer administrar, mas competência para administrar uma cidade. Nenhum deles tiveram. Márcio teve quatro anos, Moema teve oito, mas não tiveram competência para deixar essa cidade do jeito que ela merece. Porque arrecadar 40 milhões de reais e a cidade ainda se encontrar em um estado desse, nós estamos no centro da cidade. Se o centro da cidade, nós estamos vendo essa realidade, imagine nos bairros periféricos. Fim do mundo, verdadeiro fim do mundo. O senhor Sérgio, eu queria saber do senhor, o senhor ainda tem expectativa? O senhor acredita que alguém pode fazer a diferença no nosso município? Olha, eu vou dizer a senhora o seguinte. Eu ando, assim, desenganado com o meu país. Porque a gestão pública dos governantes deixa muito a desejar. Eu sei que no meio tem pessoa sincera, entendeu? Em todo o segmento tem pessoa sincera. Mas é preciso que essa pessoa sincera viste a camisa. Não se dobre com os gatunhos que tem no país. E aí, se não se dobrar, muda. Se não se dobrar, não vai ter lixo aqui? Se se dobrar, continua o que está aí. Porque a gente vê um país que a gente paga, eu pago todo ano, pago imposto, pago tudo. Pago IPTU, pago tudo. Mas não vejo a contribuição do que eu pago, eu vejo o gestor público fazendo a coisa que a cidade precisa. Fim do mundo, olha, mostra a quantidade de carros parado aqui e o trânsito intenso, 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 intenso aqui nessa rua. Por que o movimento é grande? Porque a cidade cresceu, há um movimento imenso de carro, o tráfego é muito grande aqui na cidade de Laos de Freitas. Não tem nenhuma ordenação urbana, não tem sinal de trânsito, não tem nada. Cidade completamente abandonada, como se fosse uma cidade interiorana, sendo uma cidade colada a Salvador e com porte de cidade grande. É como ele falou, é uma cidade que tem uma renda grande. Tem renda, o município tem renda. Ganha muito dinheiro, mas esse dinheiro a gente não vê sendo aplicado na cidade, fazer o que a cidade precisa. Não tem. Pois é, dinheiro tem. Agora não tem competência para se administrar os recursos que são arrecadados na cidade. O que a gente pode ver aqui é, a cidade não tem sinalização, a cidade hoje parada, a mobilidade da cidade hoje, a cidade é uma cidade travada. Por que não se tem nenhum plano de mobilidade para a cidade? O transporte é caótico, é um transporte velho, imundo. Diz que ia mudar e não mudaram. Não muda porque não querem fazer a licitação. Diz que ia colocar onde mornovo e a cidade de Larifrenta tem o pior sistema de coletivo, que é uns carros atrapassados, que não tem condições nem de estar andando pela cidade. E a maioria deles quebra quando vai daqui para Salvador, muitos deles quebram. Todo dia é mesmo um de carro quebrando, deixando os passageiros a ver navio. Mas sabe por que não muda? Por que não fizeram até hoje uma licitação. O EMA teve oito anos para licitar o transporte público, não fez. Por que não fez? Porque teve medo de fazer. Márcio teve quatro anos, por que não fez? Porque tem medo. Ou então tem algum envolvimento ou algum interesse para não licitar o transporte e colocar o transporte digno para a população de Larifrenta. Por que? Se licitar, acaba com essa bagunça que está aí, dá garantia para as cooperativas poderem comprar novos ônibus para a cidade, dá garantia para os empresários de ônibus comprar novos ônibus e colocar na cidade. Agora, não querem licitar porque devem estar beneficiando alguém. Agora, do jeito que está, que não dá. É ônibus caindo aos pedaços, é buraco dentro do ônibus. É assim, eu não sei nem mais o que falar dessa cidade, porque a cidade está totalmente abandonada, a cidade está perdida. A cidade está sem rumo. É precisamos, de novo, colocar a cidade no trilho, voltar a crescer, fazer licitação do transporte, fazer um plano de educação para que a gente possa construir mais cinco escolas novas com tempo integral no município. Precisamos trabalhar para trazer as policlínicas para a cidade de Lauro de Freitas. Eu estava ontem, recebi uma ligação de uma pessoa que trabalha aqui no centro da cidade pedindo doação de sangue. Aí eu me propus a doar o meu sangue, que é A positivo. Acontece que aqui em Lauro de Freitas, eu não sabia, não tem um banco de sangue. Quer dizer, se alguém for acidentado em Lauro de Freitas, precisar de sangue, não tem. Tem que recorrer a salvador. Fim do mundo. Então, CD, não tem nada. A cidade está perdida. A cidade hoje, as pessoas têm que se... E o prefeito é médico. E o prefeito é médico. E não tem um banco de sangue, não tem uma maternidade. Então, o que é que a cidade... Eu não sei mais o que falar para a população acordar. Gente, vamos acordar. É preciso nós darmos uma resposta para que esses gestores que por aqui passaram e não fizeram nada por nós e pela população de Lauro de Freitas, não tenham mais o nosso prestígio. Não tenham mais o nosso voto. Vamos trabalhar para mudar a cara da cidade de Lauro de Freitas urgentemente. Perfeito, Mauro. Eu quero só lembrar você, por exemplo, que é funcionário da prefeitura, você que tem um emprego, que foi um vereador que lhe deu. Não tenha medo, viu? O emprego não era do governador, o emprego era o emprego público, ok? Então, você não deve nada a ninguém. Você deve a você mesmo. Você pode ser a resposta do futuro dessa cidade. Agora, eu quero conversar com o morador que nos convidou para vir conhecer aqui. Como é o nome dessa rua que a gente está mostrando? Rua Belo Horizonte. Rua Belo Horizonte. O senhor me falou que tem 50 anos que mora aqui. O senhor não viu mudança? Mudança alguma. Muito pelo contrário. A rua piorou? Está piorando cada vez mais. Na época do Leão, aqui essa rua estava com uma asfaltada três vezes e não tinha feito nada. Aí depois botaram uma capa de asfalto. É mais buraco que asfalto. E lixam todos os dias, toda hora que chega aqui. Rato. Estão por aí. Rato demais. Muito rato, esgoto. Ali também, uma boca de lobo ali aberta também. Passa muito rápido por ali. Gente, olha, é o fim do mundo, tá? A gente vê assim, o trânsito é muito intenso nessa rua mesmo. As pessoas buscam alternativas para se livrar dos engarrafamentos em laus de fretas a qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia. Não tem essa história de ser meio-dia, ser duas horas da tarde. Qualquer hora do dia, aqui é uma rua alternativa para o trânsito. As pessoas que estão indo para a Pitanga, as pessoas que estão indo para o centro de Lauro, as pessoas que estão voltando para a Vila do Atlântico. E é uma estrutura zero. Está passando uma senhora aqui? A senhora quer falar com a gente? Nós somos da TV? A senhora é moradora aqui da rua? De Vila do Atlântico. Moradora de Vila do Atlântico. A senhora sempre passa por aqui? Passo. Essa é uma rua alternativa, né? Para não pegar o trânsito. É, eu estou com o meu carro aqui. Parou o carro aqui, está vendo? Uma rua alternativa. A senhora vota aqui em Lauro de Freitas? Voto. Vota. A senhora, então, é eleitora aqui no município? Sou. A senhora se lembra em quem a senhora votou na eleição passada? Foi no março. Foi no março. Pronto. Uma eleitora do atual prefeito. A senhora está satisfeita com a cidade? Buracos pela cidade, muitos buracos. A senhora quebrou o carro em algum buraco? Já, já. Não esse, mas um outro. Já. E a segurança ali em Vila do Atlântico? Como é que está a segurança? Também está deixando a desejar. A senhora não se sente segura? Não. Eu saio muito preocupada de casa. Sempre tensionada. Principalmente quando você sai, quando você volta. Quanto tempo tem que a senhora mora lá? 25 anos. E a senhora tem uma expectativa nova agora para as eleições de 2016? É, a gente sempre está na esperança de que as coisas melhorem, né? Mais ainda. Obrigada. A participação aqui da moradora de Vilas do Atlântico. Está vendo, gente? O centro é muito bem frequentado, né? As pessoas da cidade passeiam por aqui. Elas vivem em Lauro de Freitas e precisam de dignidade. Você imagina você que consome aqui, que usa o banco aqui, que tem os filhos estudando aqui. Quanto dinheiro só a sua família não injeta no município? É uma injustiça você viver numa cidade que não tem esgoto sanitário, que não tem nada, gente. É buraco, mostra aí, olha, um carro vai passar, olha como ele vem, ele tem que reduzir. É muito buraco, olha só. É buraco para todos os lados, olha. É muito difícil. Essa rua ainda está com pouco buraco, já vi ruas piores aqui no centro. Então, vamos prestar atenção, tá, gente? Eu vou deixar vocês com a imagem desse lixo, porque ela é uma imagem chocante. A gente está numa rua de um tráfico muito intenso. Dá uma olhada nisso, olha. Olha que coisa, olha que absurdo. Não tem caixa coletora na cidade de Lauro de Freitas. Olha o absurdo. Olha o fim do mundo. Esse é o Momento Cidadão de hoje. Eu vejo você no próximo programa. Tchau. 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 Tchau.